Momento da espiritualidade, no JCTV a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração, pés na missão. Vou continuar falando do amor social, da amizade social, sabe por quê? Porque aí o compende de doutrina social da igreja, a partir desta amizade social, nos fala do amor político, olha que coisa linda. E o que é o amor político? Não é partidarismo, não é amor. É o amor social, o amor nas suas grandes realizações que a política pode fazer. Por exemplo, amor político é o amor às massas, às multidões, tantos problemas das multidões hoje no mundo. É o amor de nossos relacionamentos sociais. Amor político é em nível mundial. Olha a frase de Pio XII, o amor político é uma alta forma de caridade. Escutem bem, o amor político é uma alta forma de caridade, de altruísmo. Como nós somos ignorantes, não, gente, nessas coisas? Pena. A gente não lê os documentos da igreja e aí vive brigando por ninharia, com polarização. O amor político é altruísmo. O amor político a gente ama o mais insignificante dos seres humanos. Com amor político o outro é como irmão. E se apenas ele sentisse no mundo. Por quê? O amor político é um novo nome do bem comum. Viva o amor político. É a solução. E fique com Deus.